É muito bom e prazeroso a gente estar aprovando projetos que vão de encontro aos anseios da população, dos munícipes, das pessoas que precisam, principalmente, especialmente o pessoal hoje da saúde. Hoje tivemos a aprovação de um convênio de 530, um pouco mais, um convênio com a Santa Casa Misericórdia de Rondonópolis, em atenção à saúde do nosso município, de quem precisa, quem está na fila do SUS esperando uma cirurgia, esperando para um atendimento. Isso é muito importante. Sabemos que o nosso município tem três PSF, um hospital, isso é muito importante. Isso é uma atenção que nem todos os municípios do nosso estado têm. E aqui o nosso está aquariense tem esse privilégio de ser atendido e muito bem atendido. Na verdade, esse projeto já é de praxe todos os finales de ano, que é um orçamento sempre para o ano seguinte. E a gente sempre está atento às dotações e, quando se fala em orçamento, sempre tem as suplementações. Então a gente fica muito atento. O Gregor hoje apresentou uma emenda aí, reduzindo o valor de suplementações de 40 para 10. Eu até concordo na linha de raciocínio dele, que 40 é muito, mas 10 também é muito pouco. A gente vai sentar, vai trazer um novo número para a gente poder apresentar em plenário. Porque, eu falo assim, hoje nós temos 15% direto da saúde, 25% que é da educação, que também é uma coisa fixa. Temos 7% também, que é o do décimo dessa casa. Então, se a gente for colocar na ponta da caneta, mais de 50% do orçamento, ele já está praticamente fixo. As necessidades da saúde, que nós sabemos que os 15% vai terminar em 25%, nós sabemos que os 25% vai terminar em 35%. O projeto é um projeto que ele vai ter, o seu final são dois turnos. Vai ter a segunda votação na próxima segunda-feira. O projeto em si foi aprovado. Só reprovamos hoje a emenda do companheiro Gregorio, com os 10%, que provavelmente deve voltar outra emenda de 20% a 25%. Vamos sentar os companheiros para analisarem essa porcentagem. Mas o projeto em si, ele deve ser aprovado na próxima sessão. Vereador, só para passar um pouco mais de clareza para a população, essa porcentagem é debatida naquilo que é faturado pelo município. É um orçamento que a gente prevê para o ano todo. Eu não me recordo do orçamento do ano passado, mas geralmente todos os anos sobe de 15% a 20% a cada gestão. É um orçamento bacana para o município. Sabemos também que vamos ter algumas quedas de receita. Isso é uma coisa que, infelizmente, não conseguimos. Só que o Alto Aquarei é um município abençoado que sempre, no final de ano, tem um superávit, sempre contribui. E as emendas federais, estaduais, sempre completam diretamente os recursos do nosso município. Quem é o vice-presidente, ele costuma dizer que é o step da nossa presidenta Márcia. Como ela não pôde vir hoje na sessão, tipo de saúde, aí eu, como sou o vice-presidente, tenho que presidir a sessão. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Foram dois projetos, três projetos, a LDO, mais dois projetos de lei, todos aprovados. Até agora, no próximo dia 15, é a última sessão. Aí nós entramos em recesso duas semanas, 15 dias, meio do ano. Aí nós vamos voltar ao segundo turno da LDO, do orçamento para o exercício do ano 2025. E aí entramos em recesso duas semanas. Aí na volta do dia 5, nós estaremos de volta.